A Universidade Federal do Rio de Janeiro está desenvolvendo um ventilador mecânico de baixo custo que pode ajudar pessoas em tratamento da Covid-19 e também outras doenças. O projeto inovador recebeu verba da CAPES do Ministério da Educação. O preço de um ventilador mecânico importado pode chegar a 50 mil reais. Para reduzir esse valor, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolvem um equipamento de baixo custo, que pode ser fabricado por menos de mil reais aqui no Brasil, com tecnologia nacional. A ideia sempre foi um ventilador que fosse construído rapidamente, com um custo mais acessível para que ele pudesse atender as primeiras necessidades de uma emergência. O pós-doutorando conta que os testes foram bem-sucedidos em pacientes internados em UTIs no Rio de Janeiro. A ideia agora é que o equipamento seja produzido em grande escala. É um projeto que está pronto para novas emergências que possam acontecer. Além de ser uma alternativa aos ventiladores que existem no mercado para o tratamento da Covid-19, o ventilador mecânico de baixo custo pode ser utilizado futuramente na telemedicina para monitorar o paciente à distância. O paciente não tem necessidade de ficar no hospital, fica em casa, mas a gente pode, colocando equipamentos relativamente baixo custo, acompanhar a situação desse paciente e se perceber algum agravamento, a gente poder atendê-lo precocemente. O projeto conta com 120 mil reais de financiamento do Programa de Combate a Epidemias da CAPES. Esse edital nos trouxe a oportunidade de a gente ter algum financiamento, principalmente de recursos humanos, para a gente continuar o desenvolvimento desse ventilador e obter um equipamento pleno, que não vai ser mais de exceção para a Covid, mas um ventilador para uso geral. Com este investimento, a CAPES incentiva pesquisas inovadoras na prevenção, diagnóstico e tratamento da Covid-19 e nos prepara com conhecimento científico e tecnológico para enfrentamento de outras doenças infecciosas, endemias e epidemias em geral.